Agora mais um repertório novo, Edson Ribeiro, ô Pernambucano Marcelo Juliano Frotagem, estamos juntos, Alandinha Pialagoas Marcelo Dijair do Raiador, estamos juntos Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso daquele feliz Vem matar logo o desejo, o sucesso começa aqui Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Marcelo Dijair de Fortões, Fagre de Vidros, Rodrigo do Paredona, Dona Son Marcelo Dijão, Dijão da Vídea, estamos juntos Não pode abraçar aquela dia que dá bom, meu parceiro Danilo do Biscoito Arthur, presentes e variedades Danilo Turismo, tá estourado, menino Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Eu quero ser teu namorado, fazer só aquele feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando eu te vejo acabou com a saudade Cachorra molesta, tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Mas tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Pode beber, velho Agora mais um repertório novo Toru, velho Bora mais um repertório novo Meu parceiro, Elton da Mídia, Gabriel Atualizações E a equipe do Moral, tamo junto Sérgio Ribeiro Pernambucano Vai tomar cachaça, beijar na boca, lembrar da hora de ralar o chip no chão Sérgio Juliano Plotage, a galera do Minha Pia Lagoas Leidson e Portes de Ribeirópolis, tamo junto É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as tuas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, e eu não Eu faço tudo que tive que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você Quem sabe quando vai vai E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor O sucesso começa aqui É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as tuas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto E eu volto naquela carreira, naquele pique Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, e eu não Eu faço tudo que tive que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você E olha aqui morena, vê como eu tô Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Dá um abração, meu parceiro Ronaldo Matuta Neto, tá estourado Toda a galera de Canindete, São Francisco Que curte o Edson Ribeiro Parceiro Sidney, Sportnet Eduardo, supervisor da Sportnet Mano Turismo Minha Pia, Alagoas Parceiro Gino, Som Tamo junto, misturado, véi Dá um abração, parceiro Wagner Paredinha, o pai da criança chegou Estourou Parceiro João Vitor Atualizações de Cadeiros, Egipto Tamo junto Agora mais um repertório novo Cachorra na mulher Vamos ensaiar, vamos ensaiar pra galera agora, viu Sérgio Sorribeiro Pernambucano Sucesso do Embaixador Pressão mundial, véi Gabriel Atualizações, Elton da Mídia Tamo junto Cole, som, alto O sucesso começa aqui Quando você me toca, me arrepia, pere Suas palavras não me cortam, mas me ferem Cachorra da moleque E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Solta a voz e canta comigo, vai, vai E doa quem doeu No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguina Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do ponto desse ponto que eu saí Pressão mundial, véi Sai ensaiando pra galera, viu? Galera pediu, nós colocamos no repertório Melhor repertório de sofrência você só encontra aqui Edson Ribeiro Pernambucano Quando você me toca Quando você me toca, não arrepia A pele Já tem acabado tudo, né, véi? Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, vai! E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um casal Canta comigo, vai! E doa quem doeu No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguina Eu não sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Solta a voz, vai! E doa quem doeu No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguina Eu não sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Cachorra da mulher Pode beber, véi! Minha parceirinha tá aí na Aralba Estamos juntos O repertório novo você só encontra aqui, viu, véi? Fazendo a parecida o Santana, Cleo Marcos Tô junto com a galera da Xodó FM Estourou que é sucesso E agora mais um repertório novo Edson Ribeiro Pô, Pernambucano Pra tomar cachaça, beijar na boca, lembrar da morena e ralar o chifre no chão Onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É o Pernambucano que te deixa louca Daquele jeitinho E onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É o Pernambucano que te deixa louca Pernambucano que te deixa louca Pernambucano que te deixa louca Rodrigo Paredão da Tonação Juliano Flotado e a Galeria Piela Cô estamos juntos Pernambucano que te deixa louca E o Pernambucano que te deixa louca Chora meu patrão Sidney Sportnet Eduardo Sportnet Telefone, turismo, parceiro Gil no som Gabriel, atualizações Elton da mídia Pode beber que cerveja é boia, velho E a tua alenquota Essa daqui não pode faltar não Zé Luiz Ribeiro gravar 50 CDs Tem que ter essa música Pressão mundial Vou dar um forte abraço Minha parceirinha Klesciana lá de glória Tamo junto Pode beber Zé Luiz Ribeiro Pernambucano Dá abração meu parceiro Bruno Motos Vintinho Paredão Meu parceiro toda taxista Toda galera de Monte Alegre, Sergipe Parceiro Júnior do Costa, pressão Tá estourado, menino Tá tão difícil pra você também, né O coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção E quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo E não adianta Não adianta esperar Às vezes me bate o silêncio E vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso em você O dinheiro E o mundo Mas sempre haverá Uma data Palavra, um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço E um sorriso Só Pra trabalhar Só pra te fazer Lembrar de mim E o Pressão mundial Pra ser o Sidney Sportnet Eduardo, supervisor da Sportnet Tamo junto Dá um forte abraço A Humano Turismo A galera de Inhapia, Alagoas Pra ser o Junior Som O oficial de Nossa Senhora da Glória Tamo junto, legal Tá tão difícil pra você Também, né O coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção E quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone E não ligou Parte, vai Parte o seu próprio coração Eu tenho a má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo E não adianta esperar Às vezes me bate o silêncio E vem o desespero É que eu tento escrever Só que eu penso em você O dinheiro E o Mas sempre haverá Uma data Palavra, um olhar Um filme E uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço E um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer Lembrar Pode beber Juliano Clotagens A galera do Iapim Tamo junto Parceiro Netinho Céu A galera de Play Paulo Sergipe Aquele forte abraço Mas que importa Tamo junto Mais um sucesso Nos CDs Nos CDs Do Edson Ribeiro Não poderia faltar Nesse arquivo Edson Ribeiro em casa Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrada Morena Ralaus Que puxando Parceiro de portões Fagner vidros Rodrigo Caridão De tona som John John da mídia Tamo junto Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor O meu sucesso Começa aqui Pode beber Se eu te entreguei A minha vida foi Porque acreditei Que me amava Irgindo sem me joias Tamo junto Não me amasse Como eu sou Eu mudei Você mudou Nós dois ficamos Afastados Mas esse teu silêncio Está me matando Eu sei que temos Tantas coisas pra falar Cachorro da molesta Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça Nós dois vai tomar Não vamos perder tempos Com ressentimentos Ficando afastados Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado E não diga não Não vamos perder tempos Não vamos perder tempos Não vamos perder tempos Com ressentimentos Alex atualizações Estamos juntos Mas esse teu silêncio Está me matando Eu sei que temos Tantas coisas pra falar Aleano Casa da carne Do boi branco Estamos juntos Deixar de orgulho Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça Nós dois vai tomar Não vamos perder tempos Não vamos perder tempos Com ressentimentos Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Diz aí É pra ralar o chifre no chão Parceiro Andrade Atualizações JR Atualizações Murilo Atualizações Estamos juntos Parceiro Jefinho Miguel Parceiro Murilo Atualizações Estamos juntos Bora Caio Está estourado menino